Olá, gente! Tudo bem com vocês, meninas e meninos? Hoje nós vamos fazer aqui um videozinho simples, gente, em que nós podemos estar reaproveitando peças aí que a gente joga no lixo, né? Acha que não serve, que não presta pra nada, mas que dando aquele brilho, aquele banho, né? De beleza, dá pra gente reutilizar e estar decorando aí qualquer parte da nossa casa. No video de hoje, gente, meu canal é Néa Arte, Decoe e Culinária. E na decoração eu uso muito objetos que eu tenho em casa e que às vezes a gente fala assim, poxa vida, já tô enjoada da cor desse objeto e não sabe o que fazer. Aí vocês podem pegar aqui o spray, olha, um spray aí, qualquer spray da marca que vocês preferirem e tá mudando de cor, né? Hoje eu vou mudar esses dois objetos pro branco, porque quero fazer nessa bandeja ali, ó, eu quero fazer um arranjo bem legal pra tá usando aí dia das mães. E tenho essa pecinha aqui, que foi da mãe de uma amiga que me deu, que ela ia jogar fora e eu falei, não, é tão bonita, né? Tá tão em bom gosto, gente. Agora você vê aí nas lojas de decorações esses objetos assim, né? Essas chaleirinhas, esses bolizinhos e jarras com um tamanho maior e tá as pessoas usando, colocando flores, né? Você usa na cozinha, você usa na sala, na sala de jantar, até no banheiro com flores fica a coisa mais linda. É só saber fazer uma boa composição, né? E daí vocês vão ter um objeto lindo aí na casa de vocês. Aí eu coloquei aqui no chão, que pra botar o spray, você precisa colocar no chão, bota um pano, né? Pra não tá sujando aí o teu piso. E também tenho esse outro objeto aqui, ó, que é de negócio de jogo, que a minha coleguinha jogando fora também. Só que eu já tenho um destino pra ele, né? Vou tá aí, reformando e fazendo também um objeto decorativo pra mim. Aí, eu vou agora colocar o spray, né? Deixar secar e mostrar o resultado pra vocês. Como que essas peças velhas, elas ficam bonitas quando a gente dá uma vida nova, né? E não fique com vergonha não, porque se vocês repararem bem nessas lojas de decoração vocês vão ver muita coisa que você fala, poxa vida, se fosse usar antigamente iam falar que nós éramos malucas e etc. Hoje você vê enfeites de corrente, né? Você faz aqueles anéis um por dentro do outro. Aí tem dourado, tem o branco. O preto também agora tá em gosto, né? Sendo que o branco tá predominando, porque a decoração pessoal tá querendo aí agora mais clean, mais suave, cores mais suaves. E o preto, né? Pra quem gosta daquela pegada mais forte, com mais cores, né? O azul também com branco, amarelo. Eu, particularmente, tô no branco, né? Agora tô tendo algumas coisas, objetos de cores fortes, eu tô botando, passando spray nele branco pra tá aí combinando com as coisas da minha casa. Então é isso aí, tá gente? Se vocês gostarem desse vídeo, desse tipo de coisa aí, de arte, já deixe seu joinha, já peço que deixe, por favor, seu joinha pra me ajudar no vídeo. Se inscreva no nosso canal, as pessoas que estão chegando, muito obrigada, viu? Pelo apoio, obrigada mesmo. Os nossos inscritos que estão assistindo, muito obrigada pelos comentários. Isso ajuda bastante o nosso trabalho, tá gente? Eu agora vou dar o banho no spray, vou mostrar pra vocês como é fácil. Aí você tem que balançar bastante o spray, que é pra misturar tinta. Aí você balança, ó, faz esse barulhinho, você balança, balança, que vai envolver a tinta. Aí, numa certa distância, assim, ó, mais ou menos uns 5, uns 5 centímetros de rincosal. Você pode tá dando aí o banho na pança, ó, e fica... Esse aqui é bem bom, esse spray, viu gente? Aí, ó, você vai dando banho e quando deixa secar, pra fazer a segunda de mão, aqui nesse caso, se quiser usar luva também, pode usar, porque tá molhada e acaba sujando a mão da gente, né? Como eu joguei o spray desse lado, eu vou deixar secar mais um pouco, pra virar a peça. Enquanto isso, eu vou pintar essa bandeja aqui, essa fruteira aqui. Eu quero ela branca também, porque eu vou fazer um arranjo, como eu já falei. Então, é isso aí, gente. Aqui em casa, eu sempre tô reaproveitando alguma coisa, né? Pra decorar a minha casa, seja lá o que for. Se eu ver que dá pra fazer alguma coisa bacana, eu não jogo fora, eu reutilizo, né? E se eu tenho algum objeto e eu não tô gostando também, eu vou lá e passo e compro o spray, ó. E faço a cor que eu quero. Porque se você vai na loja comprar uma peça dessa, é cento e pouco, duzentos reais, né? Sai bem cara. Aí é melhor, se você tem em casa, ela transparente, você só vai comprar um spray, que esse aqui eu paguei dezessete reais. E faz isso aqui, ó. E é facinho de fazer, tá gente? Não tem mistério não, né? Pra você fazer. E você tá aí, decorando a sua casa, né? Um produto que você já tá em casa. E fazendo a diferença na sua decoração. Aqui, ó. Desculpa aí, ó. Às vezes não pega a imagem muito legal, porque eu tô pintando e tô segurando aqui o telefone, né? Mas tá dando, tá bom pra vocês verem, ó. Aí agora eu vou deixar secar. Então pessoal, olha, voltando com aquelas peças que eu mostrei no início do vídeo pra vocês, né? Do lixo ao luxo. A gente reutiliza e faz algo lindo, maravilhoso pra nossa casa, né? Olha, essa peça aqui é uma peça de jogo, né? Que a minha prima também iria jogar. Aí eu falei, não, não joga não, que eu já tenho um projeto pra essa peça, né? Então eu pintei com verniz, coloquei só essa florzinha aqui em cima. Não tô podendo pegar pra mostrar direito pra vocês, porque aqui tá chovendo. E o verniz, né, o spray, ele não secou bem ainda, tá mudando na mão. Mas veja como ficou diferente e bonito, né? Hoje você vai nessas lojas de decorações, são objetos assim um pouco estranhos, né? Mas que todo mundo tá comprando e usando em qualquer ambiente da casa da pessoa. Olha como ficou legal. Aí eu ainda vou colocar umas flores aqui, né? Colocar um passarinho aqui do lado, pra dar um charme bem bacana. E essa peça aqui, olha como ficou depois que eu pintei, né? Passei o espelho todo nela e coloquei essas flores aqui, né? Que também são lindas. E olha que vida que deu. E você pode tá usando aí em qualquer ambiente da tua casa. Pode ser na sala, né? Você faz aquele arranjo maravilhoso de flores na sua sala. Eu pintei toda ela de branco também, porque era todo transparente, né? E olha como ficou bacana, né? Botei as flores aqui, só pra vocês terem uma ideia de como vocês possam tá utilizando depois. E aqui eu peguei essa bandeja, tá gente? Essa bandeja não foi eu que fiz, eu comprei. Porém, as... Essas chaleirinhas aqui, ou mule, não sei. Olha como elas estão lindas, né? Porque ela também ia jogando fora. Aí eu não vai jogar não. Eu peguei, pintei com verniz e olha como elas estão lindas, né? Também coloquei as flores. Essas chaleirinhas pra vocês terem uma ideia aí de como reutilizar esses produtos aí da época da nossa roda, das nossas bisavóis, né gente? E essa outra aqui também, ó. Um joguinho. A pequena e a média. Olha que gracinha. Botei umas flores também. E ficou linda, né gente? Então eu posso tá usando ali na minha cozinha, decorando qualquer parte. Vou lá no meu quarto, nessa bandeja. Essa garrafinha também era de outra cor. Olha, eu pintei. Então você pode tá transformando em objetos de luxo, né? Objetos que tão na moda, as cores. E tá enfeitando aí as casas de vocês. Então o vídeo de hoje é esse. Quero realmente que vocês tenham gostado das dicas, né? Reaproveite o que vocês têm aí em casa. Compre o spray, pinte a cor que vocês desejaram. Coloque umas florzinhas assim, ó. Com pedlazinha, umas rosinhas. E abra uma mente, né? Que a gente, a nossa mente é poderosa. Tem muitas coisas que a gente pode tá realmente reutilizando.